O lugar mais alto que nós queremos estar, Senhor, é aos Teus pés. Nós escolhemos a melhor parte nessa noite, Deus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Onde estão os amigos do Senhor nesse lugar? Levante as mãos a Ele e diga. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Mas adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há. Não há prazer maior que me render e Te adorar. Os homens cantem comigo. Diga tudo o que há em mim. Tudo o que há em mim, quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, ainda é pouco eu sei, Senhor, se comparado. Todos juntos, a noiva do Senhor declara. Eu sou até teu amigo. Eu sou o meu amigo. Eu sou o meu amigo. Deus, Senhor, te louvamos nessa noite, Deus. Te louvarei. Não importa. Eu adorarei, adorarei, adorarei. Somente a ti Te louvarei Te louvarei Não importa Adorarei Adorarei Eu adorarei Somente a ti Cante isso Como se fosse a primeira vez Diga te louvarei Te louvarei Adorarei Adorarei Somente Deixa eu dizer algo pra você Ele vem Onde alguém o louva Ele vem, ele vem, ele vem Deixa eu dizer algo querido A Bíblia fala num texto em que Foi necessário que Jesus passasse por Samaria Porque naquele lugar Havia uma mulher à beira de um poço Ela não era a referência de adoradora Não, não Pelo contrário Talvez a referência daquela mulher na sua cidade era uma outra Ela estava com Ela já tinha sido casada algumas vezes E a pessoa que ela estava naquele momento nem era esposo Nem era marido dela A fama daquela mulher naquela cidade não era das melhores Mas Jesus mudou o seu trajeto Jesus passou por um lugar onde nenhum judeu passaria Para alcançar uma mulher Que tinha dentro dela uma indagação Uma indagação Qual é o lugar onde se deve adorar Era essa indagação Jesus foi até aquela mulher Porque aquela mulher tinha um questionamento dentro dela Aonde é que eu devo adorar Os samaritanos dizem que é aqui Porque foi afinal de contas Foi aonde o povo de Israel chegou E Deus mandou que Moisés colocasse ali o tabernáculo Mas os judeus dizem que é em Jerusalém Porque é lá que está a arca Aonde se deve adorar Porque havia um desejo daquela mulher de adorar Mesmo ela não tendo uma boa fama Jesus foi ao encontro daquela mulher no lugar mais improvável Porque ele sempre vai aos lugares Aonde tem gente querendo adorá-lo, querido Aonde tem gente querendo saber a maneira de atraí-lo Ele sempre vai nesse lugar, querido Se hoje eu e você aqui Rasgarmos o nosso coração diante dele Ele virá em Joinville Jesus vai mudar o trajeto dele se for preciso Mas se ele virá Ele virá É a tua presença, Senhor É a tua presença que nós queremos Oh, é a tua presença Eu quero a tua presença Me dá de beber da tua água Me dá de beber dessa água Viva, Senhor Aleluia 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 Diga, eu te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Oh Somente a ti, Jesus Oh, yeah Oh, yeah Somente a ti, Jesus Oh, yeah Somente a ti, Jesus Oh, oh Oh, oh Ele busca adoradores que o adorem Espírito em verdade Encontre-nos aqui, Deus Ele busca Encontre-nos aqui, Deus Encontre-nos aqui, Deus Encontre-nos aqui, Deus Encontre-nos aqui, Deus Se adorarei Encontre-nos aqui, Deus Queremos te adorar Eu estou correndo para Ti Eu estou buscando um lugar aos Teus pés Eu estou correndo Eu estou correndo para Ti Eu estou buscando um lugar aos Teus pés Eu estou correndo, eu estou correndo para Ti Eu estou buscando um lugar aos Teus pés Eu estou correndo, eu estou correndo para Ti Eu estou buscando um lugar aos Teus pés Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia É o que nós queremos nessa noite, Senhor É um lugar aos Teus pés É um lugar aos Teus pés, Senhor É o que nós queremos, Deus Oh, o mundo corre atrás de tantas coisas Mas nós queremos correr para Ti, Deus O mundo busca tantas posições de destaque Mas nós buscamos um lugar aos Teus pés nessa noite, Deus É um lugar aos Teus pés nessa noite Será que você poderia dizer isso para Deus? Eu estou correndo Eu estou correndo, eu estou correndo para Ti Eu estou buscando um lugar aos Teus pés Eu estou correndo, eu estou correndo para Ti Eu estou buscando um lugar aos Teus pés Aleluia, aleluia Aleluia